Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, falando sobre o texto base do nosso Congresso Eucarístico Nacional. Texto base que é um documento emitido pela Comissão Teológica do nosso Congresso Eucarístico para que seja um ponto de partida de todas as reflexões e todos os subsídios e conteúdos daquilo que nós iremos usar para celebrar o Congresso Eucarístico Nacional. Por isso é importante nós dedicarmos reflexões sobre esse texto base. Você que nos acompanha também terá uma grande oportunidade de poder já entrar em contato com o texto base do Congresso Eucarístico e entender aquilo que vocês irão perceber ao longo desses dias de agosto, nos quais nós iremos celebrar o Congresso Eucarístico 16 a 21 de agosto. No Alberto, portanto, começa o texto base, arcebispo da Arquidiocese de Belém, que cediará o Congresso Eucarístico, nos falando sobre como foi pensado o texto base. E ele começa dizendo justamente sobre um título muito interessante, Peregrinação pelos espaços da fé. Ele pensou que a estrutura do texto base poderia nos ajudar a pensar uma peregrinação eucarística, ou seja, ao mesmo tempo em que nós somos convidados a pensar qual é a teoria, o conceito da Eucaristia, que é muito importante, nós podemos saber, partir de alguma coisa, de algum entendimento, uma ideia de Eucaristia, que nós todos já conhecemos e temos, e o primeiro capítulo vai ser dedicado justamente a isso. Mas ele pensou, e nós iremos perceber, sobre alguns espaços que são e serão para nós como uma espécie de peregrinação. Começando por Emmaus, aquele evento de Emmaus, no segundo capítulo, onde nós iremos entender aquele texto, quais são os elementos que aquele texto nos apresenta, de reflexão, para todos nós do ponto de vista eucarístico. Depois nós iremos de Emmaus ir para Belém, Belém onde Jesus nasce, Belém também, que é o nome da cidade que sedia o Congresso Eucarístico Nacional, Belém que tem como significado, e o significado também poderíamos assim dizer eucarístico, casa do pão, do hebraico, bet, casa, lehen, pão, então casa do pão. Então, e depois de Belém, se irá para Nazaré. Nazaré. Vejam, é portanto o desejo de que se possa fazer um percurso, uma peregrinação sobre esses lugares significativos, todos eles ligados também ao entendimento da Eucaristia. Ele intitula, portanto, a apresentação do texto base, falando sobre a peregrinação pelos espaços da fé. E ele diz, há um ponto sobre o qual quero determinar e que considero relevante para o caminho atual e futuro, não só da igreja no Brasil, mas também de toda a estrutura social, a Amazônia. A igreja está na Amazônia, não como aqueles que têm as malas na mão para partir depois de terem explorado tudo o que puderam. Desde o início, a igreja está presente na Amazônia, com missionários, congregações religiosas, sacerdotes, leigos e bispos. E lá continua presente e determinante no futuro daquela área. Queria convidar todos a refletirem sobre o que a Aparecida fala sobre a Amazônia, incluindo o forte apelo ao respeito e a salvaguarda de toda a criação que Deus confiou ao homem, não para que a explorasse rudimentes, mas para que a tornasse um jardim. E no desafio pastoral que representa a Amazônia, eu não posso deixar de agradecer a todos aqueles que... de agradecer, desculpe, a igreja no Brasil, o que a igreja do Brasil está fazendo. A Comissão Episcopal para a Amazônia, criada em 1997, já deu muitos frutos e tantas dioceses responderam prontas generosamente ao pedido de solidariedade, enviando missionários, leigos e sacerdotes. Mas eu quero acrescentar que deveria ser mais incentivada e relançada a obra da igreja. Fazem falta formadores qualificados, especialmente formadores e professores de teologia, para consolidar os resultados alcançados no campo da formação de um clero autóctone, inclusive para se ter sacerdotes adaptados às condições locais e consolidar, por assim dizer, o rosto amazônico da igreja. Nisto lhes peço, por favor, para serem corajosos para terem paresia. Então, ou seja, discurso do Papa Francisco aos bispos do Brasil na jornada mundial da juventude. Vocês perceberam nesse primeiro momento do texto, da apresentação de Dom Alberto, um trecho citado do próprio discurso que o Papa Francisco faz aos bispos já no último dia da sua visita aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, onde ele dedica essa reflexão para a Amazônia. E Dom Alberto, então, nos fala que a diocese de Belém quer ser ousada ao realizar em terras amazônicas pela segunda vez o Congresso Eucarístico Nacional, programado para os dias 15 a 21 de agosto, convocando todo o Brasil para celebrar conosco a grandeza, o mistério da Eucaristia. E assim, então, Dom Alberto nos fala sobre a história da Amazônia, que é profundamente, portanto, ligada àquilo que é a Eucaristia. Nossa história amazônica é marcada pela generosidade de levas, de missionários, irmãos e irmãs que vieram de tantas partes do Brasil e do mundo para trazer a boa nova do Evangelho. Então, aqui vocês percebem na apresentação a insistência de Dom Alberto no agradecimento, retomando o próprio texto do Papa Francisco, sobre a generosidade de tantos irmãos e irmãs, missionários e missionárias, nas suas diversas congregações, que ao virem para a Amazônia, a que ficaram aqui, falaram, portanto, de Jesus Cristo. A Amazônia estruturada, portanto, naquilo que foi o trabalho de tantos missionários que aqui, de fato, dedicaram um pouco da sua vida. E a imensidão das terras amazônicas nos inspirou a realização de uma peregrinação pelos espaços da fé conduzidos pelas mãos do Senhor Jesus. Ele passou pelas estradas da Galileia e da Judéia, passou por algumas áreas circunvizinhas, em regiões estrangeiras, mas peregrinou de lá para cá em terras e corações. Nosso roteiro é o da fé, mais do que um passeio por terras diversas, por terras diferentes. Então, aqui vocês percebem, eu consideraria a intuição original de Dom Alberto e da Comissão Teológica em poder oferecer uma reflexão teológica, pastoral, sobre um congresso eucarístico com o seu tema e o seu lema, levando em consideração a realidade específica, particular, da geografia do qual esse congresso eucarístico é realizado, e aproveitar isso para poder oferecer como uma reflexão e um subsídio teológico. Vocês teriam uma ideia, realmente, quando se fala de peregrinações pelos espaços da fé, levando em consideração a área geográfica imensa da nossa Amazônia, é poder realmente pensar que nós somos convidados a fazer uma peregrinação, não somente uma peregrinação em terras diferentes, mas uma peregrinação também no coração e na vida de cada pessoa que faz parte aqui da nossa Amazônia. Por isso, foi o primeiro pensamento da Comissão Teológica de Dom Alberto, presidida por Dom Alberto, de poder justamente oferecer, então, essa peregrinação pelos espaços da fé que nós encontramos perfeitamente na Amazônia, sobretudo na sua estrutura espiritual e de fé. Por exemplo, Belém, Belém é o nome da cidade que sedia o Congresso Eucarístico Nacional. Temos uma profunda devoção mariana dedicada ao título de Nazaré, Nossa Senhora de Nazaré, ao mesmo tempo em que Emmaus é para nós o quê? Esse caminho percorrido. Na Amazônia, para poder percorrê-la, é necessário, muitas vezes, caminhar. Quantos de nossos sacerdotes, quantos de nós que aqui em terras amazônicas, para poder celebrar em comunidades, para vocês, nós temos todos uma ideia, temos paróquias na Amazônia que tem em torno de 100, 120, 130 comunidades, onde o sacerdote, portanto, passa a semana percorrendo todas essas comunidades, muitas vezes pegando moto, pegando barco, pegando carro, caminhando e assim por diante. Vejam que é significativo, então, poder pensar nesses espaços de peregrinação, na imagem de Emmaus em caminho, onde também nós todos aqui na Amazônia temos esse caminho como uma marca da nossa própria vida. Depois, nós falamos, então, de que com Jesus nós iremos conhecer o mistério da sua presença da Eucaristia, começando por Jerusalém. Então, o primeiro capítulo fala da cidade de Jerusalém, desejo de poder partir, então, da cidade de Jerusalém. Sabemos que de lá se radiaram o conhecimento e a prática da vida eucarística da Igreja, a que desejamos ser fiéis até que ele venha. O primeiro que nos relatou a história da Última Ceia e a primeira missa foi São Paulo. De fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. E a Igreja, peregrina na história, aprofundou o mistério e o testemunho em toda a parte do nascer ao pôr do sol. O Senhor antecipou sacramentalmente a sua entrega na Última Ceia. Após a ressurreição, ele se manifestou a vários de seus discípulos, amigos e amigas, como são os peregrinos na história. Queremos pedir ajuda aos discípulos de Emmaus para aprender a reconhecê-lo no partir do pão. Nosso desejo sincero, diz no Alberto, é que todos os participantes do 17º Congresso Eucarístico Nacional reconheçam sua presença e se tornem missionários e missionárias, levando consigo a riqueza do que viveremos juntos. Então, aqui nós percebemos por que se parte nessa peregrinação pelos espaços da fé da cidade de Jerusalém, que nós iremos justamente começar a comentar. Depois, ao reconhecê-lo no partir do pão, lembramos-nos do nosso nome, Belém, Casa do Pão. Da mesma forma com que ressoou o convite ao 6º Congresso Eucarístico Nacional, aqui realizado, o Comecou de Brasília para o Brasil, no anúncio feito em 2010, no encerramento do 16º Congresso Eucarístico Nacional, desejamos que o Brasil inteiro repita conosco, vamos a Belém para ver o que aconteceu, segundo o que o Senhor nos comunicou. São as palavras de Dom Alberto, retomando o texto de Lucas, em que se convida, portanto, a ir à cidade de Belém ver os acontecimentos. E a partir daí, então, após a ressurreição, o Senhor apontou para a Galiléia, onde reconhecemos nosso horizonte aberto, na Amazônia e em todo o Brasil. terminando, portanto, aí com justamente a presença de Maria, Nossa Mãe, dedicada, portanto, o 5º capítulo. Nós iremos então, meus irmãos e irmãs, dar continuidade a essas reflexões, tendo comentado a apresentação do texto base por meio das palavras de Dom Alberto, e já nós iremos então começar a refletir sobre o primeiro capítulo do texto base do nosso Congresso Eucarístico Nacional. Voltaremos logo mais. Nós estamos dando continuidade a nossas reflexões sobre o texto base do Congresso Eucarístico Nacional, onde nós iremos refletir sobre o primeiro capítulo do texto base do Congresso Eucarístico. O primeiro capítulo, portanto, que fala e parte, portanto, da cidade de Jerusalém, como o Dom Alberto nos explicava na apresentação, a intenção do texto base é oferecer um percurso, uma peregrinação pelos espaços da fé, começando pela cidade de Jerusalém. para você que nos acompanha, é interessante olharmos a estrutura do texto base, porque você também, pedagogicamente, vai ter um percurso lógico, histórico também, e de profundo significado relacionado à Eucaristia, do que de respeito a tudo aquilo que hoje nós conhecemos sobre a própria Eucaristia, desde a sua origem até os nossos dias atuais. E se parte, portanto, de Jerusalém para que Jerusalém seja, para nós, entendida como esse ponto de partida de onde os grandes acontecimentos da história da nossa salvação ali se sucederam. Dentre eles, a primeira missa celebrada, assim podemos dizer, a última ceia de Jesus com os seus discípulos acontece na cidade de Jerusalém, no contexto da Páscoa. Então, falar de Jerusalém no texto base, nós iremos ver que os autores que prepararam o primeiro capítulo falam, então, de que a cidade de Jerusalém é uma cidade de onde chega realmente vários povos. Jerusalém, uma cidade importantíssima do ponto de vista religioso, do ponto de vista político. Na cidade de Jerusalém, portanto, Deus forma uma aliança. Aliança com o seu povo. Ali, de fato, Jerusalém é a expressão da presença de Deus, como era considerada por todos os judeus e é considerada até hoje. Jerusalém, portanto, que era considerada e é considerada como a cidade de Deus. Se fazia peregrinação a Jerusalém. Todos aqueles habitantes que moravam nas regiões circunvizinhas da Palestina iam todos os anos, por ocasião da Páscoa, à cidade de Jerusalém. O próprio Jesus Cristo também foi à cidade de Jerusalém por ocasião da Páscoa. Por que a Páscoa? Justamente, a Páscoa era a recordação daquilo que havia acontecido e que nós temos no Antigo Testamento, o relato justamente da passagem do povo escolhido por Deus, escravo, o povo de Israel, escravo no Egito e a libertação, portanto, deste povo. Como o Senhor ouve o clamor do povo e da escravidão lhes concede a liberdade. E essa liberdade, essa passagem de escravidão para a liberdade foi algo vivido de uma forma tão profunda que isso se perpetuava na memória que se fazia, sobretudo das ceias judaicas por ocasião da Páscoa. A Páscoa recordava essa passagem. E o texto, então, nos ajuda a entender que na cidade de Jerusalém acontece a aliança, laço profundo que une Israel com Deus que faz o seu povo. O que é essa aliança que Deus faz com o seu povo na cidade de Jerusalém como esse grande símbolo, realmente? É uma aliança de presença, fidelidade e amor ao ser humano. Então, o texto base do Congresso Eucarístico está nos falando que a aliança que Deus faz com o seu povo e que isso se mostra na cidade de Jerusalém nesse contexto de Páscoa, nesse contexto de peregrinação, mostra o que para nós? Mostra essa aliança, ou seja, esse momento em que Deus se mostra e está presente no meio de nós por meio desses aspectos de justamente presença, fidelidade e amor para conosco. E a partir daí, então, meus irmãos e irmãs, se em Jerusalém nós temos uma aliança, uma aliança, uma aliança de amor, de presença, de fidelidade de Deus para com a sua humanidade e isto é representado justamente na última ceia. Na ceia que Jesus antecipa com os seus discípulos, de fato, já encontramos, portanto, a estrutura fundamental daquilo que nós iremos, então, chamar de Eucaristia. A Eucaristia é o amor selado na cruz e na ressurreição. Portanto, a Eucaristia corresponde ao desejo profundo do Senhor que resplandece numa imensa felicidade. Se tomam aqui as palavras, inclusive das escritas espirituais de Chiara Lubick, em que se fala, portanto, desse desejo profundo do Senhor que nós encontramos na Eucaristia de poder ficar com aqueles que salva, de ficar com o seu povo. Depois que acontece esta ceia em Jerusalém, a igreja continua a presente, a tornar presente esse mistério na Eucaristia, portanto, assim, celebrada. O texto nos ajuda, portanto, a entender que após a ressurreição a igreja não cessa de tornar presente o seu mistério. Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Então, para se entender agora como a igreja continua esta memória daquela ceia que Jesus realiza com seus discípulos, antecipando, inclusive, a Páscoa, nós iremos agora ir a alguns lugares que nos ajudam a entender a estrutura e o contexto desta Eucaristia. O próprio texto nos fala que o cenáculo e as casas em que as primeiras comunidades cristãs celebravam a Eucaristia para entrever sua realidade, recolher todas as lições e penetrar com a mente e o coração no mistério. Então, olhando a Eucaristia, meus irmãos e irmãs, olhamos a Eucaristia, sabemos que daquela última ceia que Jesus realiza com seus discípulos, a Eucaristia, ela continua sendo celebrada. Nós temos textos que nos falam sobre essa continuação da celebração da Eucaristia e o contexto das casas e do próprio cenáculo onde ali acontece a Eucaristia, nós iremos perceber que a Eucaristia, portanto, para nós se torna ação de graças, sacrifício, uma divina liturgia. Aqui vocês irão perceber no primeiro momento um contexto um pouco teórico, mas que tem uma grande relevância espiritual e profunda na vida de cada um de nós. ao olharmos a Eucaristia e o modo como a Eucaristia é celebrada na vida da Igreja, nós então iremos sempre perceber o quanto que de fato a Eucaristia é entendida como ação de graças. Ou seja, é o modo pelo qual nós então agradecemos a Deus por tudo aquilo que Ele significa na vida de cada um de nós. é o sacrifício já levando em consideração aquela comunhão, aquela ligação com os textos do Antigo Testamento em que fala justamente que o sangue do cordeiro aspergido é o sinal da aliança de Deus com o seu povo. Depois o próprio contexto da divina liturgia da missa e fração do pão. Então são elementos que nós percebemos e que nos ajudam a entender a estrutura da Eucaristia a partir de como era celebrada na própria cidade de Jerusalém. Depois se insiste sobre os textos narrativos da Eucaristia. Então nós vamos entender aqui quais são os textos que nós encontramos no Novo Testamento e que nos falam sobre a Eucaristia. Os textos são aqueles de Mateus capítulo 26 versículos 17 a 29. Textos de Marcos capítulo 14 versículos de 12 a 25. Lucas capítulo 22 versículos de 7 a 20. Então os textos dos evangelhos sinóticos nós encontramos os textos de estrutura e fundamentação para a Eucaristia para a Eucaristia e o texto mais antigo que nós encontramos e que fala da Eucaristia que é justamente a primeira carta aos Coríntios capítulo 11 versículos 23 a 26. em todos esses textos que nós encontramos no Novo Testamento e que falam da Eucaristia diz o nosso texto base os apóstolos entenderam as palavras de Cristo e o seu verdadeiro sentido ou seja tomai e comei todos vós isto é o meu corpo isto é o meu sangue é o cálice da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazer isto em memória de mim então nós percebemos que falar de Jerusalém é ter elementos que nos ajudam já a compreender o que se entende hoje de Eucaristia Eucaristia como ação de graças Eucaristia como missa Eucaristia como divina liturgia Eucaristia como sacrifício todos relacionados de fato aquilo que nós podemos entender no que diz respeito ao próprio sentido da Eucaristia e assim então nós daremos continuidade a esse primeiro capítulo estamos falando da cidade de Jerusalém lembrem que o texto base é um percurso pelos espaços da fé que nos ajuda então a nos movimentar de um lugar para o outro e em cada lugar encontrar o significado profundo daquilo que nós poderemos entender depois sobre a Eucaristia nós queremos então justamente concluir este momento de hoje com a oração então do 17º Congresso Eucarístico Nacional Jesus Eucaristia fonte de vida para todos coração dos corações nós te acolhemos presente entre nós ao recebermos teu corpo e teu sangue mostra-nos a força redentora de teu sacrifício tu és partilha de vida e salvação para a vida do mundo abre nossos corações para compartilharem com todos os nossos bens ensina-nos a testemunhar amar e servir e proteger a vida aprendendo a lição do altar em ti todas as coisas foram criadas em nossas terras amazônicas são obras do amor do pai reconhecemos estes sinais presença e providência em nossa história e desejamos irradiar na comunhão com Deus e com todos a missão que nos confiaste Senhor Jesus há quatro séculos a boa nova do evangelho aportou em nossas terras para aqui plantar raízes os teus missionários se alegraram ao ver as sementes do verbo de Deus que o Espírito Santo havia espalhado precedendo seus passos e anunciaram corajosamente a tua palavra a partir do forte do presépio e sua proteção em Nossa Senhora da Graça chamando-a Santa Maria de Belém ou Senhora de Nazaré a Amazônia recebeu a mensagem da salvação renova hoje Senhor com a força da Eucaristia o vigor missionário em nossos povos e brota entre nós santas vocações para o serviço do evangelho Cristo Senhor ao reconhecerte no partir do pão faze arder em nossos corações para que o altar da Eucaristia nasça um novo ardor missionário em nossa pátria ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo sejam dadas hoje e sempre toda honra e glória Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Amém